Música 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 No princípio, criou o Deus dos céus e a terra. A terra, porém, ela se informa o vazio, e a minha terra sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, mais rápido, sobre as águas. Haja um! O que é Deus, reivindicado, que tudo nos conhece, o diabo que eles estão, roubaram, mataram e destruíram. Estou aqui. Estou aqui. O Brasil hoje tem que vir o dia de comida de miséria. Diz que a gente, que os nossos jovens têm sido levados à morte pelas drogas, pela consequência. Mas as suas pedras de acogeração se levantam e começam a falar e pediram ao Senhor. Senhor, lhe promete as suas mãos. Ábre as propostas do céu, e quais o que é que a terra são, Senhor? E as suas ideias estão aqui. Ainda que pra alguns, seja a renda de uma pequena... Masegar entre os dias de maio abereite para a morte pelas drogas. E as suas ideias estão aqui. O que é isso? 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 O que é isso?